E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você está assistindo pela primeira vez, bem-vindo Aham, essa é a família Se você está assistindo pela segunda vez ou pela terceira vez É porque você gostou do canal aqui, você gostou do vídeo Então dá o like aí, tá bom? Se inscreve no canal se não for da família ainda E rumo aos 3 anos inscritos Pessoal, vou ser bem breve também, tá bom? Igual nos outros vídeos, que eu não quero que vocês perdem o tempo de vocês Vou falar hoje aqui nesse vídeo, pessoal Sobre orquidários que só tem o sombrite, tá bom? Foi um tema que me indicaram lá no grupo Obrigado aí quem indicou, não me lembro também o nome Então vou falar logo aqui, tá bom, pessoal? Orquidários que só tem o sombrite, que vocês podem ver o meu só tem o sombrite Tem que tomar cuidado com as chuvas, tá bom? Chuvas que vocês podem ver aqui, ó O substrato tem que ser bem drenado, tá bom, galera? Senão o cultivo vai por água abaixo Como vocês podem ver aqui, literalmente vai por água abaixo Aqui é uma planta que eu tenho que fazer o replante Dá pra vocês focarem? Quero que vocês vejam isso aqui, galera O substrato, olha como tá molhado Ó Tá bem úmido aqui dentro, tá vendo? Bem molhadinho mesmo Então, o que acontece? Essa planta aqui pode sim, tá? Vim apodrecer as raízes, tá bom? A grande chance de ela apodrecer as raízes Eu tenho que trocar até o subjetado é urgente Porque aqui tá começando a época de chuva Então não vai ser nada agradável Sair perdendo as plantas assim Então, orquidários assim Todo aberto, né? Aberto é o triásco, né? Que tem o sombrite Mas aberto que não tem nada, né? Tampando em cima Tem que tomar cuidado sim, tá? Com a chuva A chuva é bom Com as plantas Desde que o substrato esteja bem drenado Tá bom? O substrato que acumula muita água E Um orquidário que é aberto Assim como o meu, né? Não tem nada tampando Ele acaba retendo muita umidade, tá bom? Ali dentro do substrato E você vai acabar perdendo a planta por podridão Ou por fungo É, acontece muito, né? Por fungo Então você tem que tomar bastante cuidado com isso Tá bom, galera? Quem mora em clima frio Tem que ter o orquidário fechado, tá bom? Fechado Eu não tô falando de um orquidário dentro de casa Eu tô falando Cercar o orquidário Dos lados e em cima Desculpa se tá balançando a câmera Ele tá ventando É Tem que tá fechado dos lados, tá bom? E em cima Coberto por uma lona É uma lona especial, tá bom? Que eles usam Uma lona transparente Geralmente ele é transparente Ou é branca, tá bom? Branca igual leite ali mesmo Que aí ela tampa, tá bom? Ela vai Vai cuidar do Da chuva, né? Acessível E também dos ventos E do frio, tá bom? Que mora lá pro sul Sofre muito com frio Porque Quem é do sul, né? O que geralmente cultiva, né? Muitas plantas E Cultivam também catreia, né? Quem não tem uma catreia na coleção? Então Catreia é uma planta que gosta de um clima mais quente Mais tropical Então Você leva ela pra um clima frio E não tem proteção Ela vai queimar Ela não vai desenvolver Ela pode sim florescer Mas pode abortar o botão Por causa do frio Entendeu, galera? Então você tem que ficar de olho nisso aí, tá bom? Queimaram o sul aí, por favor Tem que ter o orquidário fechado Pra evitar, né? Que a temperatura baixa Que vai tá Lá de fora Entre o orquidário E acaba atrapalhando, tá bom? Quem cultiva vanda também, né? E mora no sul Sabe bem como é Complicado O cultivo dessas plantas de clima quente Pro lado de lá, entendeu? Quem mora já pro lado mais quente No nordeste Aqui não é tão quente quanto o nordeste, né? Aqui já fez 42 graus Mas Não é tão quente quanto o nordeste, tá bom? No lado de lá Bahia E esses lados assim Sempre é mais quente, tá bom, galera? Então acontece Pode sim, tá bom? Deixar o orquidário aberto Desde que tenha uma boa ventilação Tá bom? Não o vento excessivo, tá bom? Que vento quente E excessivo na planta Bater na planta toda hora Vai sim, tá? Desidratar a planta de vocês Então é bom sim vocês fecharem o orquidário assim Pelo menos nas laterais Só pra não deixar Não as laterais todas, tá? Fechar pelo menos uma lateral Você vê que o vento vem forte Do lado de lá Então é bom você botar uma coisa pra tampar o vento, tá bom? Geralmente a gente bota uma lona Ou mesmo sombrite Só pra quebrar mesmo o vento, tá bom, galera? Pro vento circular Ah, mas circular fraquinho Ficar a circulação ali agradável com a planta Entendeu? Não ficar um vento, um furacão batendo na planta ali É bom fechar, tá bom? Pra evitar problemas com o frio Na temporada de frio Tá bom, galera? E acontece muito aqui também, galera É... O que eu tô tendo aqui é ataque de fundo, tá bom? O que tá acontecendo? É que como aqui o orquidário Ele é aberto Chove, né? Ou mesmo quando eu molho mesmo Fica aqui a umidade E vem o sol E acaba esquentando tudo E, pessoal Lembre-se de uma coisa Se tá calor E tá úmido Fungo ama, tá bom? Fungo ama esse clima ali Úmido e quente Ele ama, ama, ama de verdade Então ele vai ter propagação de fungo ali Vai acabar com as suas plantas todas Entendeu? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Aqui eu tô sempre assim Ontem aqui O WhatsApp C, tá bom? É um produto aí que eu indico pra vocês Eu passei ontem aqui E eu vou tirar as pedras que tá aqui Que eu botei aqui no orquidário Eu vou fazer uma mudança Vou tirar Mas nem muito por causa de umidade aqui em cima, não Mas é porque tá comendo a laje Tá acabando com a laje lá embaixo Então eu vou tirar Vou tirar as pedras aqui Fazer uma modificação Tanto é que aqui tá um monte de pedra Então se eu for pra trás, ó Eu fico alto Entendeu, galera? Por isso que eu tô mais em cima da câmera, tá bom? Voltando pro assunto aqui Que eu tô fugindo do assunto já Então tem que ficar de olho Pra quem tem um orquidário aberto, tá bom? Ventilação, estrutura toda A luminosidade é bom também, tá bom? Deixar o orquidário assim aberto Fica mais arejado, tá bom? Mas é aquela coisa, né, pessoal? Quem mora aí no sul É bom deixar o orquidário assim aberto Mas também na temporada de frio As orquidárias vão sofrer demais Isso se você não perder orquidário Então, pra quem morar no sul Orquidário fechado Com a salona que eu falei pra vocês Tá bom? Pra quem mora no... Pra quem... Tem lugares, né, que Não esquenta tanto Não esquenta, ó Não esfria tanto Quanto lá no sul Pode deixar o orquidário aberto sim, tá bom? Só tem que tomar cuidado com aquilo Com a chuva, tá? Que vai pegar direto Tá bom? Então Tomem cuidado com isso aí, galera Tá bom? É isso aí que eu ia falar Com o vídeo de hoje pra vocês Tá bom, galera? Espero que tenha... Que vocês tenham entendido Tá bom? Ah, uma coisa que é bom Se vocês ficarem de olho Pra quem tá aqui da hora aberta É na previsão do tempo, tá bom? O que que pode acontecer É de você Molhar a sorquidária Molhar tudo A sorquidária de tudo Por exemplo No domingo Aí na segunda Vem a frente fria E fica a semana toda chovendo Aí a planta já tava ali Molhada, bem encharcada Vai encharcar mais ainda E não vai dar certo Então Quem tá aqui da hora aberta É bom ficar de olho Pra fazer um tempo, tá bom? Eu fico sempre de olho Pra fazer um tempo Eu não molhei as orquídeas Eu molhei as orquídeas ontem Mas não molhei E como vocês podem ver Já veio a frente fria aqui no Rio E ela vai ficar até domingo Se eu não me engano Então Eu não vou Não vou Não vou precisar molhar, tá bom? E tem pessoas que quando chove Ela não aduba as orquídeas, tá bom? É É normal que isso Aconteça, tá bom? Eu não Eu também faço isso, tá bom? Quando chove Eu não aduba as orquídeas Porque A orquídea já tá molhada Se eu adubar Vai molhar mais ainda O substrato, entendeu? Geralmente Eu adubo Geralmente Eu adubo no sábado Então Se sábado Estivesse vendo Eu não vou adubar no sábado Vou adubar no outro sábado É ruim Porque vai perder, né? Um dia de De adubação Da planta Mas, né? Por outro lado Você vai estar livrando ela De uma profícia doença Ali Porque vai ficar muito encharcado O substrato É Então É isso que eu queria falar pra vocês Tá bom, galera? Eu acho que eu falei tudo, né? Que eu tinha em mente Porque eu Minha mente não tá meio Tá meio bugada ainda, né? Fora da escola É meio que fica bugando a mente Mas É isso que eu queria falar pra vocês Tá bom, galera? Tomem cuidado Vocês podem ver Tá ventando muito aqui E Tem que tomar cuidado com isso Tá bom, galera? Ventilação Ventilação é bom Mas Excessiva não é Então, galera Quem tem um orquidário Fechado Vocês podem sim cultivar Um substrato Mais Que retenha mais umidade Tá bom? O que acontece? Tá fechado ali Não vai ter risco de chover Então você pode molhar Você pode controlar a umidade Ali dentro do seu orquidário Tá bom? Agora Pra quem tem o orquidário aberto Não pode deixar O substrato que tá sempre adrenado Entendeu? Se mantém no substrato Por exemplo Esfagno Deixar só no esfagno Pessoal É pedir pra planta morrer Porque Aqui no rio, né? Que eu tô falando Porque acontece Vai chover Vai vir a chuva, né? Vai molhar muito a planta Aí você vai A planta vai secar E por si Você vai estar que tá seca Vai molhar de novo Aí vai acabar Apodricendo as raízes da planta Entendeu? Não só aqui no rio Mas em lugares quentes Assim, pessoal Que chove É bom vocês manterem O substrato mais drenado Tá bom? A base de barro É uma boa saída Aí Pra vocês que moram Em lugares Esses lugares mais quentes Tá bom? Muita gente usa A base de barro E eu ainda não tenho Porque é um custo mais elevado A base de barro É um custo mais elevado Se comparado A base de plástico Que eu tenho aqui Então por enquanto Eu não tenho Tá bom? Ah, o cachepô também É uma saída boa O cachepô é uma saída boa Porque ali você pode Molhar à vontade Agora vai cair ali Vai atravessar o substrato ali E vai logo embora Entendeu? Vai ficar aumentada ali Por um tempinho Que a porta precisa E depois vai embora Então O cachepô é uma boa coisa também Tá bom, galera? Toquinhos também Toquinhos eu gosto bastante Pessoal Mostrou ela toda hora Nos vídeos Tadinha A bichinha tá enjoada Já de aparecer aqui E é isso, galera Que eu queria mostrar pra vocês Tá bom? O vídeo já é esse aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom, galera? Eu botei um 5C de vídeo aí Pra vocês poderem ver Que eu fiquei um bom tempo Fiquei quase Praticamente um mês, né? Fiquei mais de um mês aí Sem postar vídeo Se eu não me engano E foi mal aí Tá bom, galera? Isso aí Eu vou terminar um novo vídeo aí, galera Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se não gostaram, deixa o dislike aí Bota aí no comentário Se ajudou Se vocês gostaram do vídeo Qual tema Qual vídeo vocês querem Que eu traga de novo Tá bom? É isso aí, galera Até a próxima